Música Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam Boas Novas, muito bom ter sua companhia e audiência em mais um Boas Novas no ar. Hoje é um programa especial, nós vamos falar com um escritor que escreve romances cristãos, é muito interessante a gente ver segmentos diferentes, hoje a gente vai bater um papo sobre a vida dele, mas antes disso eu quero ir para a nossa central de semeadores falar com o pastor Ronaldo e os novos semeadores que estão ligando, participando no crescimento que a Boas Novas tem tido nesses últimos tempos e muitas pessoas estão agora descobrindo a Rede Boas Novas pela primeira vez. E Ronaldo, você tem recebido muito contato de pessoas que estão descobrindo agora a Rede Boas Novas. Isso mesmo André, por exemplo aqui a Maria Evanise, ela está fazendo contato com a gente lá de Serrinha na Bahia, assistindo a Boas Novas pela primeira vez, conhecendo a Boas Novas e pelo interior da Bahia sendo alcançada e conhecendo e estando alegre, feliz porque realmente está conhecendo um grande projeto de Deus. Então fica um grande abraço aí para Maria Evanise e todo esse pessoal de Serrinha na Bahia, mas também a gente continua com aquele pessoal assim, aquele público já cativo, que já conhece a Boas Novas, acompanha de muito tempo também André, por exemplo, o Edilson lá de Parauapebas, no nosso querido Pará também, participando conosco. E eu quero mandar um grande abraço ainda para a Hélia Vieira, que é a semeadora da Boas Novas e todo mês está aí fielmente ofertando como semeadora. Então ao pessoal novo que está conhecendo a gente agora André, e o pessoal antigo também, né, continua esse mesmo ano, esse mesmo estímulo aqui no programa Boas Novas no ar, para o pessoal não parar, não desistir. Quem está conhecendo agora, conhecer o projeto e ver como é importante investir. E quem já conhece, saber que vale a pena continuar perseverante, tá certo? E os telefones estão aqui à disposição do pessoal, o nosso zap, o nosso e-mail, o site da Boas Novas, para facilitar de todas as formas, para que o nosso telespectador se torne um semeador, tá certo André? Estou aqui aguardando o pessoal aqui ligar para a gente. E se você está descobrindo agora, até interessante, a gente fala muito de semeador, nós estamos um pouco acostumados já, né, pastor Ronaldo, semeador, semeador, mas até explicar o que é isso, né? A Rede Boas Novas é uma televisão que é sustentada por você, telespectador, pelo povo de Deus. Não tem grandes anunciantes, ou pessoas que paguem muita conta, e desde o seu nascimento, há 24 anos atrás praticamente, é o povo de Deus que tem se levantado, que gosta da programação, que é edificado, que acompanha, que contribui com isso, não é mesmo, pastor Ronaldo? Isso mesmo André, porque realmente nós cremos que é o Deus que convocou, né, todos nós a anunciarmos Boas Novas. A Boas Novas, ela faz parte de você, querido telespectador, né, você é a Boas Novas juntamente conosco aqui, não é verdade? Então por isso que há uma necessidade de realmente estarmos juntos, contribuindo, você faz parte desse processo todo, você investe na Boas Novas, a Boas Novas vai produzindo, vai alcançando muitas vidas, não é verdade? Então por isso que fica esse grande desafio, André, e esse entendimento realmente aí do envolvimento do nosso telespectador, a gente não quer apenas alguém assistindo a gente, né, que é realmente participando de toda essa obra de fé, tá certo? Então por isso que a gente está nesse espaço que você abre aí pra gente todo, Boas Novas no ar, e continuamos então 24 horas, né? Importante também lembrar, né André, que não é só aqui no programa Boas Novas no ar, Boas Novas, ela é 24 horas, conheça mais a gente entrando no site também, ali, boasnovas.tv, você vai ver toda a história desses 24 anos de milagres, tá certo? Tá certo, professor Ronaldo, obrigado pela sua participação, um agradecimento a todos os semeadores e contribuintes parceiros da rede Boas Novas. Nós vemos por um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o nosso convidado de hoje. Hoje nós temos a alegria de receber, pra bater um papo, o escritor Claudio Schuller Baroni, eu acho que eu acertei o segundo nome, Claudio, obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Schuller. Schuller. É o meu... Nós podemos falar Schuller, que tá muito bom. É alemão. Na verdade, o nome é alemão, mas na verdade meus antepassados eram suíços, eles vieram da Suíça pro Brasil. Coisa chique. Mas você é brasileiro. Eu sou brasileiro. Nascido no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, carioca. É? Carioca da gema, nascido em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Ah, então o Schuller é lá de Campo Grande. Ele é escritor desse livro, gente, que eu tô segurando aqui, Ungido à Ascensão e Queda. Embora, né, pode parecer que um suspense de tudo, isso aqui se trata de um livro de romance. Romance não é, Claudio, um... Talvez aí um estilo literário muito visto na literatura cristã. Exatamente. Você tem conhecimento de outros romances cristãos e como é que você se enveredou pra escrever um romance? É, na verdade, existem já, por exemplo, romance, não tô falando uma história de amor. Ok. É um romance, quer dizer, é uma história que se desenvolve... Me ensina, então, porque não é... É. Porque eu imaginei, poxa, é uma história de amor e tudo. Não, não é bem uma história de amor. Romance necessariamente é uma história de amor. É, tem história de amor. Isso é mais pra cinema, pra filme. É, na literatura romances são vários estilos literários. Ok. Agora, o que acontece, a história, ela fala sobre, se desenvolve dentro de uma igreja, de uma igreja evangélica que foi fundada no início da década de 70, vai se... Mas vai um pouco antes da década de 70 e nisso aí vai se... vão aparecendo diversos personagens que vão retratando um pouco do cotidiano evangélico desde aquela época, porque foi uma época de muita efervescência, porque eu lembro que quando eu era garoto, eu era o único crente na igreja. Tu trouxe um pouco dessas experiências suas mesmo de vivência de evangélico, de crescimento das igrejas evangélicas no Brasil aqui no livro e tal. É, nesse livro, ele aborda um pouco isso. O que que resultou disso, entendeu? Algumas coisas... foram muitas coisas positivas, graças a Deus, nós temos hoje igrejas diversas, nós temos... mas também, como infelizmente, também acontecem coisas que não são boas, que nós não gostamos e eu não gostaria nem de ter escrito, mas foi uma coisa dele. Tive que abordar isso no romance. Você faz um raio-x, então, do seu entendimento dos lados bons e ruins de um crescimento, possa se dizer, no Brasil, até exacerbado. A gente teve um crescimento muito grande. Você falou que quando você era criança, isso era... que eu não era isso. É, vamos dizer. Foi de 72 a 77, quando eu comecei o ginásio, praticamente a gente não tinha evangélico no Brasil. Eu era, como eu falei, eu era o único da escola, as pessoas tinham muita curiosidade. Eu acho que até eu, na escola, embora eu seja bem mais novo, eu tenho 33 anos, mas na minha infância, eu não tenho muita recordação também de amigos crentes, tanto que eu era... Hoje chamam de bullying, né? Mas eu sofria porque eu era filho de pastor nessa época já. Então, a igreja é evangélica no Amazonas, ainda muito pequena, mas é interessante como hoje, na minha filha, metade, um terço, quase, da escola, todo mundo, ou é cristão, ou tem uma aptidão, conhece bem. É muito interessante o crescimento rápido que teve realmente os evangélicos no Brasil. Até a maneira como nós somos vistos hoje é bem diferente da época. Ok. As pessoas ficavam muito curiosas, por exemplo, tinha a questão da, quando chegava a época de Cosme e Damião, né? Todo mundo, ah, você não compra, não pega o doce, quer dizer... Aí tinha aquelas brincadeiras, chamavam a gente de Bíblia, né? Colocavam vários nomes. Aí me chamavam de coisas piores. Me chamavam, esse é o Bíblia, eu me senti bem. Me chamavam de coisas muito piores, cara, muito... Mas, então, o que dessas experiências são experiências próprias suas. Tem muito disso também, eu peguei coisas da minha vida e coloquei aqui no personagem. Ah, que ótimo, então. E muita gente, é o que eu sempre falo, a pessoa que começa a ler o livro, ele vai se encontrar de alguma maneira ali dentro. Ok, ok. Ele vai ver alguma coisa semelhante. E é justamente, isso aí eu acho que é muito bom, principalmente para aquele cristão que está começando, porque ele entra com toda aquela euforia, toda aquela alegria, aí começam a aparecer aqueles probleminhas que sempre tem na igreja, aquele profeta que fala uma coisa e depois não acontece, ou está sabendo da fofoca de um irmão, aí começa a desanimar. E é justamente, são essas coisas que vão sendo abordadas dentro do livro para mostrar que, não, isso acontece, mas isso não é a igreja. Com qualquer agregação de pessoas vai acontecer esses problemas. Exatamente, e tem o pensador Chesterton, um pensador inglês, cristão, que ele falava justamente, a existência de escândalos dentro da igreja, é justamente a prova de que a Bíblia está certa. Porque Jesus falou várias vezes, né, que vai ter o joio com o trigo, que é necessário que hajam escândalos, mas é daquele por quem acontece. Mas isso aí não é razão para a pessoa desistir de ser cristão. Graças a Deus eu sou crente desde os sete anos de idade, entendeu? Já, não vou dizer, naquela minha fase da adolescência, eu andei um pouquinho afastado, mas não por causa dos problemas que teve na igreja, assim. Mas já vi vários problemas, já vi coisas acontecerem, mas graças a Deus estou até hoje e firme. O quanto uma pessoa, por exemplo, que falou ungido, o quanto ela vai conseguir identificar de que igreja, de que movimento, de que local você se retrata, você cita os nomes como são hoje, por exemplo, você fala que tem muita análise de igrejas que ele frequenta e tudo. Isso é baseado em igrejas reais, o nome aparece aqui, ou são igrejas, mas o cara lendo, ele consegue entender do que você está falando? De maneira nenhuma, eu não coloquei rótulo nenhum, não coloquei nome de igrejas, porque justamente que eu tinha esse cuidado da pessoa não ficar achando, ah, porque nessa igreja eu não vou entrar nunca porque essa igreja não presta, ou qualquer coisa desse tipo. E não existe isso, de fato. Não existe isso, na verdade não existe. E você não pode julgar a igreja, a igreja é perfeita. Não, não existe, não existe igreja perfeita. O organismo, não é? Não é a organização. A igreja de Cristo é perfeita, ela é pura, santa, imaculada, né? Mas a igreja, a organização terrena, ela não é perfeita, ela é feita de homens pecadores que foram salvos por Cristo. Essa que é a realidade. A pessoa não pode se ilugir achando que vai estar tudo bom lá. Mas não é essa a razão da pessoa desistir de ser cristão, ou desistir do reino de Deus, que Cristo é muito maior do que os nossos problemas que nós enfrentamos. E qual é a jornada que a pessoa vai encontrar ou ler o ungido? Ele fala, claro, do desenrolar e tudo, mas em cima de um personagem que tem experiências com igrejas diferentes? Como é que é isso? Exatamente. Na verdade é uma espécie de alter ego. Ok. Uma espécie de alter ego por quê? O personagem que vai fazer a viagem durante esse decorrer do caminho tem um pouco de semelhança comigo. Ok, perfeito. Justamente. Aí ele entra, tem uma história de conversão, que é um pouco a história da conversão do meu pai. Tem uma história também de como... Como foi a conversão do seu pai? Sem querer entrar muito no livro e tudo, mas eu fiquei agora curioso. Sim, sim. A conversão do meu pai foi um pouco diferente da que está no livro, porque no livro a conversão foi por causa de um problema de câncer. Já do meu pai não foi. Meu pai estava fazendo a faculdade de Direito e durante praticamente os cinco anos ele começou a ter problemas sérios, psicológicos. E ele tinha, às vezes ele entrava num ônibus, tinha que sair, porque dava aquele excesso de pânico. Olha só. E ele ficou... E o que aconteceu? Para piorar a situação, ele foi cada vez mais emagrecendo, emagrecendo. Ele foi perdendo a força. Quando chegou na data da... Quando ele conseguiu se formar, ele fala que foi por Deus que ele conseguiu a formatura. Teve um dia que ele precisou tirar 10, e não tinha força nenhuma para estudar, mas conseguiu, tirou 10 e conseguiu passar na matéria. Ele foi para a formatura, mas é muito engraçado que tem uma foto dele, com aquela toga, que ele parece um fantasma, de tão estranho que a foto ficou meio... Tremeu, né? Aí parecia um fantasma. Ele é muito, muito magro mesmo, quase que esquelético, ele não comia mais, já não se alimentava mais. E meu pai... É, engraçado, e minha mãe, já tinha se convertido, porque a família da minha mãe era da... da... Metodista Wesleyana, de Campo Grande. Mas meu pai não queria nada com a igreja evangélica, a princípio ele proibia minha mãe de ir, mas chegou a certo ponto que ele acabou, levava minha mãe na igreja, né, à noite, mas ficava dentro do carro, não queria nem muito papo com as pessoas. Mas com esse negócio da doença, chegou, ele procurou um dos psiquiatras, ele recomendou ele para procurar uma religião, só que a religião não era evangélica, é claro, né? Psiquiatra recomendou... Recomendou ele procurar um centro espírita, né, para poder fazer... Ok, olha que diferente. Aí minha mãe ficou apavorada, né, que tinha muito medo de que acontecesse alguma coisa, aí meu pai, como católico, ele começou a frequentar a igreja. Aí minha mãe, muito sabiamente, né, ia com ele na igreja católica, e conseguia que ele levasse ela para a igreja à noite. Aí nós ficávamos orando, tinha um programa na antiga rádio Copacabana, de AM ainda, e a gente tinha sempre um programa à tarde, que tinha uma oração silenciosa, que tocava aquele hino, bendita hora de oração no órgão, e a gente ficava, a gente todo dia, minha mãe me chamava, e a gente orava junto pela conversão do meu pai. Aí o que aconteceu? Num certo dia, meu avô foi conversar com um colega dele, que era da igreja evangélica em Bangu, e ele falou sobre um trabalho que tinha as terça-feiras, de oração. E justamente foi, meu pai naquela, na data, ele tinha um compromisso que ele tinha, com os colegas, um jantar com os colegas da faculdade, mas aí ele, coitado, não tinha nem mais como sair, né? Aí pediu o cunhado dele para levar, meu pai na igreja, e meu pai foi. Aí chegou lá, Deus começou a mostrar várias coisas do meu pai, né? E meu pai foi, começou a perceber naquilo, né? Aí, como o pastor revelava o que estava acontecendo com ele, a fé dele realmente foi sendo chamada a atenção. Aí ele, aí fez a oração, diz que no momento da oração, meu pai diz que sentiu como se saísse um monte de, um peso enorme sobre ele, né? Foram tirados os fardos dele. Foram tirados os fardos. Aí, daquilo em diante, meu pai começou a mudar completamente, daquele dia em diante. Aí tinha um hino que cantava da harpa cristã, que falava, ó, meu Jesus, quando lutas no caminho, encontrais. Sempre passava aquela passagem, né? Minhas forças, hei de ver, mas aumentar. Aí meu pai cantava esse hino todo dia. E, realmente, as forças dele começaram a aumentar. Ele começou, de repente, aquele magrelo, virou, começou a engordar, formar a barriga. Olha só. E meu pai, realmente, ficou firme na igreja. Meu pai, aí, começou aquele espaço, né? E foi, foi uma bênção tão grande, porque, o que aconteceu? Em 1977, em junho de 1977, batizou. Eu, minha mãe e meu pai juntos. Todo mundo junto. Todo mundo junto. Olha que coisa mais linda, a família inteira junto. E acontece com o personagem isso, ou não? Acontece com o personagem isso. Deixa eu ir para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre o ungido e também um pouco mais sobre a história do nosso convidado de hoje. Por que ele começou a escrever? É muito interessante. A gente volta já, já. Não sai daí. Estamos de volta com Boas Novas no ar. Eu recebo o Claudio Schiller Barone. Continuamos conversando com ele aqui. Ele que é escritor de... Eu estou com dois livros dele aqui na mão. Eu estou com o ungido, que é um romance do qual nós estamos falando, que ele se baseou muito na história de vida do pai, até dele. São várias experiências de alguém que vive uma época que acho que muitos de nós vivemos, do crescimento do evangelho no Brasil. É até interessante ele falando, poxa, eu vi uma vez na rádio, tinha um programa de televisão, de rádio, que era cristão, que tinha músicas. Hoje, a gente tem tantas rádios evangelhos. A gente tem que saber valorizar o que a gente tem hoje. Essa é a grande verdade. Você está nos assistindo em uma televisão 100% evangélica, e hoje existe até outras, mas não tinha nada. Era um pouquíssimo, mas assim, eu lembro a Boas Novas, quando iniciou, há 24 anos atrás, no norte do Brasil, era a única. Começou com rádio, depois com televisão, a única da região norte. E eu, talvez, era a única do Brasil como rede 24 horas. Existiam outras pessoas que faziam programas de televisão aqui no Sudeste, no Rio de Janeiro, São Paulo, mas não uma televisão 24 horas. Então, hoje, para a gente ter redes de televisão, de rádio, internet e tudo, com conteúdo cristão, é uma benção. E você fala até um pouquinho desse crescimento aqui também, no seu livro. Falo sobre isso, sim. Exatamente. Porque a gente vive essa experiência, e eu acho que é uma coisa muito gratificante, você notar, você passar por um momento, aliás, a história hoje é uma coisa muito dinâmica. Muito rápido. as coisas acontecem numa rapidez incrível. Então, nós tivemos essa oportunidade de viver, vivenciar esse momento de crescimento evangélico no Brasil, enquanto em outros países, como, por exemplo, a Europa, o evangelho está diminuindo. O que é muito triste, que foi justamente, se nós hoje somos evangélicos, a maioria, porque teve os movimentos na Europa e nos Estados Unidos. Os reformadores, pensadores, teólogos, hoje, que influenciam principalmente a teologia brasileira, são todos europeus, na verdade. Nesse ano, a gente comemora 500 anos da reforma protestante, algo que aconteceu inteiramente na Europa. Depois, claro, foi um pouco para os Estados Unidos, mas os coadjuvantes ali, os personagens principais, são todos teólogos na Alemanha, na Suíça, na França, naquela região, são todos europeus. E hoje, a gente é um pouco impactado, assim, por causa daquela teologia, e a gente faz até triste ver que na Europa tem diminuído o crescimento do Evangelho. Inclusive, a Assembleia de Deus de Manaus, ela foi fundada por suíços. É, na verdade, do Brasil, por dois suecos. Dois suecos. E era o da Suécia, estava nos Estados Unidos. Hoje, o movimento pentecostal chegou ao Brasil através de Daniel Berg e Gunowingren, em Belém do Pará. Fundaram primeiro em Belém do Pará, depois cresceu para todo o Brasil, o que é algo, de fato, sensacional. A gente deve muito a Europa e aos frutos que chegaram até o Brasil e hoje temos resultado de fato, é verdade. Por causa disso. Agora, Carlos, como é que você se torna um escritor? Veio desde criança isso? Você já escrevia muito quando era criança ou não, André? Isso veio depois comigo, Deus despertou isso, isso tardio, algo tardio na minha vida. Quando eu era criança, eu gostava muito de desenhar, mas amava desenhar. Aí eu fazia, eu gostava também de ler muita história em quadrinho. aí eu, meu pai sempre trazia... Leitou desenhista, mas não escritou ainda. É. Aí meu pai trazia folhas, aí eu fazia minhas histórias em quadrinhos, mas aí com o tempo aquilo foi se perdendo, que aí chegou a adolescência, eu só passei só a ler mesmo e não quis mais saber de escrever, não, só cumpri aquelas tarefas da escola, tudo. Aí fui fazer, estudei para, passei no vestibular para a economia na Universidade Rural e quando chegou no último período, quando eu fui fazer a monografia, eu, o meu orientador pediu para fazer um esboço sobre o tema que eu ia tratar, para fazer tipo de uma introdução. Aí eu fiz aquele esboço e quando ele olhou, quando ele me entregou o esboço, ele ficou perguntando, foi você mesmo que escreveu isso? Aí eu fiquei, foi, ele ficou assim, meio coisa de, você escreve muito bem, queria escrever como você. O que impressionou, ele não foi necessariamente o conteúdo teórico da economia, da economia que você fazia, de economia. Foi a maneira como você escreveu e apresentou. Exatamente. Aí com aquilo, foi justamente quando eu comecei. Você é um escritor, então. É, graças a Deus, né? Isso aí, a Ele é a honra e a glória. Então, eu, naquela época, comecei a usar o computador pela primeira vez, que eu foi justamente, eu escrevi a monografia, ainda era aquela época do DOS, mas aí eu pensei, se Deus me deu esse talento, eu tenho que usar isso para Deus também. Aí foi justamente quando eu comecei, tinha o Jocaf, que era o jornal Caravana da Fé, da Igreja Evangelica em Bangu, eu comecei a escrever artigos para esse jornal e iam sendo publicados, que a gente, geralmente, era uma vez por mês. Eu procurava sempre escrever algum artigo para essa publicação. Aí depois, mais tarde, como eu já estava morando em Madureira, depois me mudei para Bento Ribeiro, eu acabei indo para a Assembleia de Deus, não, para a Igreja Batista de Vila Valvalqueire. Aí lá também tinha uma publicação chamada Revista Viva, eu cheguei também a colaborar junto com eles. Até então, nada de livro, só ideia. Só tinha ideia, mas a ideia do livro, de escrever um romance mesmo, veio justamente quando minha esposa resolveu escrever um conto infantil. E ela escreveu um conto infantil, eu achei muito bonitinho, né? Aí eu disse, será que eu não posso escrever um livro também? Aí começaram a vir as ideias na cabeça, mas eu ficava pensando, deve ser difícil escrever um livro, né? Mas a coisa vai fluindo, de repente, os personagens vão surgindo, e as coisas também. Foi tão difícil, 283 páginas, Ongida, Ascensão e Queda de Cláudio Schiller Baroni, está aqui na minha mão o livro, o resultado daquilo que Deus deu para ele. Cláudio, obrigado pela sua presença, que Deus te abençoe e leve sua literatura e seu livro a tocar vidas que estão nos assistindo em todo o Brasil. Obrigado pela sua presença, tá bom, meu amigo? Os contatos deles estavam aparecendo na tela para você adquirir o livro e entrar em contato também com ele. Qualquer informação é só acessá-las. Eu quero te agradecer pela tua audiência, por ser um semeador e também por ser um telespectador assistido da Rede Boas Novas. Que Deus te abençoe, uma boa noite e até o próximo Boas Novas no ar. Tchau, tchau. Boas Novas no ar.